Oi, oi meu povo, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, ignorem meu cabelo todo bagunçado. Acabamos de acordar e vamos gravar o nosso dia pra vocês, né mamãe? Tá puxando meu cabelo, filho! E se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo esse vídeo. Bom dia, titias! Já se arrumamos, vamos ir no mercado. Chega lá e eu mostro mais pra vocês, estamos esperando o papai se arrumar. Já coloquei aqui um molhetom no Javi e já eu mostro pra vocês. Olha, titias, meu look! Nem vou botar sapatinho, gente. É pertinho de casa, chega lá e eu mostro pra vocês o que a gente for pegar. Papai do Javizinho pronto! Vamos no mercado! Chega lá e a gente mostra mais pra vocês. Toma, tu vai levando o Javizinho. É! É! Vamos, pessoal! Bora, papai! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar, hein! Eu vou te pegar, hein! Javi! Bora, 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 bora! Eu vou te pegar! Ih! Pegou, mamãe! Pegou, mamãe! Você tá indo aonde, hein? Pegou, mamãe! Tô indo no mercado! Tô indo no mercado, perto de casa, comprar as coisinhas. Ih, o cachorro tá latindo muito. Chega lá e a gente fala melhor com vocês. Né, mamãe? Cara do Javi assustado. Chegamos no mercado, gente. Vamos pegar aqui as coisas que tá precisando lá em casa. Ah! Tchau! 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 As coisas, gente, quando chegar em casa eu mostro pra vocês nosso café da manhã. Já chegamos em casa, gente, a Ravizinho dormiu no caminho, coloquei ele aqui no berço, vou pedir pro pai dele ficar aqui passando o olho nele, porque a gente ainda precisa baixar esse berço enquanto eu vou lá guardando as coisinhas que a gente comprou. Vou mostrar pra vocês, gente, tudo que a gente comprou. Pegamos uma cartela com... com quantos, amor? 20 ovos. Gente, eu vou começar mostrando pra vocês as coisas geladas pra mijar e guardando na geladeira. Pegamos esse bife a milanesa aqui, olha, pra fazer com batata frita. Rafael pegou essa pizza aqui, olha, de presunto. É uma mini pizza, né? Aí pegamos batata doce, chuchu, batata, alho, aí aqui tem tomate, cebola, pimentão, abóbora e pegamos músculo pro Ravizinho, olha, que eu divido as porçãozinhas e vou fazendo pra ele aos poucos. Já coloquei água pra ferver pra fazer o cafezinho. O Ravizinho tá fazendo café. Ó, gente, achei mais um alho perdido aqui, então pegamos também biscoito de sal, um bolinho de leite condensado pra tomar café, pão, mortadela, aqui tem cenoura, banana, leite e um macarrão. Então eu vou guardar essas coisas aqui agora pra gente tomar café. Ravizinho ainda está dormindo, gente. Olha, gente, como vocês gostam de saber sempre o valor, deu R$112,89 essas comprinhas aqui pro final de semana, né, que é de legumes e frutinhas pro Ravizinho. E também comprar umas coisinhas pra gente tomar o café aqui da manhã. E aí eu vou mostrando o nosso dia pra vocês. Isso daqui não foi da comprinha, mas o Rafael comprou pra mim. Olha só, gente, uma escova polvo e esse kit aqui de shampoo e condicionador da Salon Line. Tô doida pra testar já essa escova aqui. Comentem aí se vocês querem vídeo testando ela. Já organizei tudo aqui na geladeira, ó. Coloquei as verduras ali, coloquei a mortandela, os ovos aqui. E aqui ficou assim, ó. Guardei as coisas aqui, só compramos mesmo o que tava faltando. E agora vamos tomar o nosso cafezinho aqui da manhã. Arrumei aqui, ó, a mesinha. Olha quem acordou, titia! Mamãe vai tirar a roupinha de sair pra dar o cafezinho da manhã pra ele. Neném vai tomar o cafezinho da manhã hoje e vai secar aqui. Né, mamãe? Come a caquizinho. Papai vai tratar do neném? Mamãe ainda tá tomando café? Mas? Não, você vai entrar muito dentro. Amão! Amém! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olha o barulho de fundo que o Rabizinho tá brincando ali com os potes que eu dei pra ele Ai meu Deus, toma filho Enfim, gente, aqui ó, já piquei a cenoura Ai, tá difícil Já piquei a cenoura, batata, o chuchu, o músculo e o alho Então eu vou começar refogando aqui com azeite Gente, vou fazer aqui na panela elétrica Então eu vou começar com um fio de azeite Vou começar adicionando o alho Aqui pra refogar Olha, gente, depois que o alho dourou Já venho jogando o músculo Gente, vou colocar o tatame dele aqui na sala Porque ele já tá se irritando de ficar ali na cadeira de alimentação E eu preciso terminar de fazer a comida dele, né? Coloquei o Rabizinho aqui no tatame dele Vamos lá tentar terminar esse almoço Gente, dei uma refogada ali no músculo Agora eu vou colocar aqui os legumes pra cozinhar a vapor Já ia esquecendo, gente Aqui eu vou colocar, ó, 120 Aqui, ó, marcando no copinho De arroz pra cozinhar já junto com o músculo Aí agora, gente, eu vou completar com a água mineral dele aqui, ó E vou deixar cozinhar Ó, gente, agora eu venho aqui, ó Dá uma conferida Ainda tá durinho, tem que deixar mais tempo É bom cozinhar a vapor, gente Que não perde os nutrientes, né? Os legumes Mas se vocês não tiver essa panela elétrica Pode ser numa cuscuizeira Ou pode ser na panela de pressão mesmo Com água Eu tô fazendo nessa daqui Porque eu tenho aqui em casa Vou deixar cozinhar mais alguns minutos Porque tem que ficar bem molinho Bem cozidinho E o Ravi tá ali brincando no tapete Vou mostrar pra vocês Ó, ele tá aqui brincando com o livrinho Ó, filho Era verão A fazenda estava linda Ó os pintinhos Vai Piu, 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 piu Piu, piu, piu Faz, filho Papá do Ravi Já está pronto, gente Olha só Tá tudo bem cozidinho Bem molinho, ó O chuchu já tá desmanchando Vou colocar aqui no pratinho dele E vou mostrar pra vocês Gente, ignora essa música de fundo Ó, papá do Ravi ficou pronto Depois, gente Eu mostrei pra vocês Eu só dei uma triturada aqui no músculo No triturador Com um pouquinho de tomate Deixei cozinhar mais um pouco Aí aqui ficou o purezinho de batata Que eu misturei com um pouquinho de leite Do peito Pra ficar igual um purezinho pra ele Chuchu E cenoura Agora eu vou dar aqui pra ele Que ele já está com fome Hum, que papá gostoso, mãe Hum Hum Ai, bebê Parabéns, minha vida A Ravi comeu bastante, ó, gente Só ficou um pouquinho de cenoura E um pouquinho de arroz Tá bebendo água agora no copinho E é isso, gente Vou limpar ele aqui E depois eu volto aqui pra falar com vocês Hum Calma, mamãe dá Mamãe dá mais Ai, meu Deus Ravizinho já comeu, gente Ele comeu bastante Vou esperar um pouco aqui Pra poder dar o banhozinho nele Né, filho? Comeu quase tudo Tenho que limpar essa bagunça aqui Olha como é que ficou aqui Né, filho? Né, mamãe? Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê Pega esse neninho Tá bem sério ele Olha, gente Ele quis mamar E acabou dormindo Tava com soninho Então vou deixar ele dormir Aí quando ele acordar Eu dou banho nele Tava com soninho, tadinho Olha, gente O Ravizinho dormiu Coloquei o cinto de segurança nele Porque ele já tá levantando, né, gente Então eu coloquei Porque se ele acordar Pelo menos ele vai tá seguro Aí eu vou arrumar as coisas Correndo ali na sala, né Antes que ele acorde E quando ele acordar Eu vou dar um banhozinho nele Música Olha quem acordou, titias Então é isso, gente Vou terminar aqui de limpar a casa Vou dar um banhozinho no Ravizinho O que você tá aprontando aí No seu carrinho Eita Tentando ficar em pé no carrinho dele Eu travei a roda Pra não sair do lugar Mas eu tô aqui de olho Acabou de acordar Já tive que forrar o tatame aqui de novo Né, mamãe? Olha Olha isso, gente Eu não aguento Gente, vou dar banho nesse neném agora Ele acordou já tem um tempinho Então vou dar um banho nele aqui Super rápido E já eu venho falar com vocês Música Então é isso, titias Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de avaliar Tá clicando em gostei Tá embora E se for novo por aqui Se inscrevam no canal Me acompanhem também lá no meu Instagram Que é ArrobaCoeMai Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau, filho Obrigada.